Nossa, que aquecemos! Metrópolis, aqui é Louis Lane com uma atualização sobre a crise atual. De acordo com várias testemunhas, posso confirmar que o Batman, Hester Wayne, voltou dele e entrou na nave carreira E foi corrompido. O Batman casturou ou matou membros da Delegacia de Metrópolis. E agora começou a atacar civis por toda a cidade. Todos sabemos que o Batman é capaz. Então se virem ele. Pelo amor de Deus, corram! Vai lá, Vlequina. Não, se a Waller quiser, ele é vivo! Tia Pingo, tá lembrado de mim? Não. Mas que lindo grupo de vilões. Quem é o tentoso? Acho que um primo dele trabalhou pra mim. Qual deles? Tiramos ele de um circo. Estamos saindo da cidade antes da Argus aparecer. Vem junto? Mas nós estamos com a Argus. É o que é, porra? Super sutil do Barão. Bom papo, a conversa tá em dia. Pode mandar uma praça pro pessoal. Uau, vocês conseguiram fazer pior que o Charada fazendo stand-up. Também fugir de lá na base do tiroteio. Estão comendo o ar gênico. Não sejam congelados, pênis macias! Os estudos deles são maiores que os nossos! Tentos mais o bom. Estão desafiando ao trafassá-los! Paraná serros! Aspenhas aberturas e ataquem! Eu não gosto disso Principalmente pelo Esse aí não levanta mais a gente Atenção, temos abrindo o caminho, podem ver Ai, o som do armamento barato dói Dá pra acreditar que o Pinguim tenta matar a gente? Sim É, sim Pensando bem? Sim Caramba, quanto desconfiança Entente, bora pegar o dedo duro Alguém pode me ajudar? Estão esperando o quê, seus vagabundos? Peguem! Tadinho do Pinguim Tanto dinheiro e nunca deu pra comprar a lealdade, né? Vai te catar, Viúma De que a lealdade te adiantou? Oswald Cobblepot Amigão Temos o trabalho pra você Alequina? Você faz armas pra gente agora, passarinho É seu dia de sorte Qual sorte? Qual sorte? Tem tempo pra fazer isso, Ozzy Waller, o Pinguim tá fugindo Repito, o Pinguim tá fugindo Corta as asinhas dele Hum, fricassé de Pinguim Vamos nessa de... Ai meu Deus, ele levantou! Rebete a dose Deixaram a porta aberta Deixaram a porta aberta Alguém pega ele! Deu certo? Não Não deu nada certo agora Waller Waller Explode ele Tubarão Estou desapontada Oh, seu incompetente Dava pra gente enrolar o dia todo Opa, opa! Chegou bem na hora de nos parabenizar por outro trabalho Não, não, sério, o prazer é nosso Nem precisa de bônus Jesus Porra Você não é o Tenente Puxa Saco da Waller? Podem me chamar de Coronel Rick Flagg E é melhor vocês criminosos não me irritarem Se ouvir ou ouvir alguma coisa que não me agrade Tenham certeza de que não agrada a Diretora Waller E vocês não querem isso Deixaremos você feliz, Coronel Rick Flagg Duvido, Tubarão Mas estou certo que causarão destruição Enfim, o Brainiac soltou uma ninhada imedital Alta Patrulha soltando Terminautas pela cidade Vocês vão impedir Ou morrer tentando Ele parece legal O que que é um Terminauta? Esse agente Terminão Indo até lá Ah, que bosta Tirem de circulação as incubadoras de Terminautas da estação central Quero a área limpa Vou por cima Tirem de circulação Pode ser demais, tá no vermelho A Waller tá com uma garotinha bom Quem mais acha isso bom? Exagerava? A garotinha é uma vilã Igual assim ao resto de nós Ela é uma criança Ele perdeu todo o mal E outra, Boomer Você mal é um vilão Dá mais pra uma torneio de ser por gente Aqui é a Lois Lane Transcidindo de uma área não revelada Há forças especiais da nossa cidade? Hoje de manhã eu segui rapidamente Dois soldados altamente armados sem ser percebidos E quem sabe qual é a verdadeira missão deles aqui? Mas por segurança não vou revelar a localização final Não consegui ver insígnia ou placa de identidade Atirem à vontade Força-Tarefa-X A estação central é um ponto historicamente protegido Mas todo o resto tá livre As incubadoras de terminal estão conectadas a uma rede com fontes de energia Atira nelas até não poder mais Pode desfazer, hein? Falando em promoções Vou monitorar o desempenho de vocês Quem fizer menos merda pode virar líder do esquadrão A incubadora tem seguro Achei que é seu trabalho rápido Deve ser pra isso que os cristais servem Já sabem o que fazer Olhos na incubadora Eu vou destacar os cristais conectados a ela Não topa! A energia tem um ativo Tô com a minha filha Deve ser pra mas que até não Entra o remover Não tem um ativo e um ativo não Certo? Ou seja, que seja isso Teve sentado quebra o esquil vai cuidar quebra o esquil E aí, Frank, eu preciso desadivar o susto da incubadora antes. E não mata as prioridades de alvos! Aqueles cretinos estão protegendo o cristal. Acabem com eles. Então matamos os inimigos, os cristais e depois as incubadoras. Prioridades. É isso aí, doutor. Aprocando o óculos do tubarão. Não aguento mais. É, você ouviu falar de disciplina do gatilho? Se não ouviu falar, eu era o machista da disciplina do gatilho. Mano, que mundo dores. Respire o ar. Respire a luz. Ai, me santo, espacios. Que talento. Vamos ver isso. Vamos ver isso. Então aproveite, seja qual for essa oportunidade e termine o trabalho manualmente. Ei! Mostra o que eles ganharam. Bons meninos, vocês merecem um petisco. Que estou sendo obrigado a fornecer. Então vão pro terraço. Entrega mais que especial via batipode. Se quiserem me fazer um favor, fiquem embaixo dele. Sem combustível? Para com isso! Desta distância, não devíamos ficar embaixo do batipode. É! Vocês acham que o Pingo é bom de tiro? Muito potencial para acidentes industriais. Isso aqui é coisa de supervivão. Vem pro papai. Essa arma tem personalidade. Cheirinho de arma nova. Você superou suas diversas limitações. Presta atenção, Força Tarefa X. É uma transmissão ao vivo da Torre de Vigilância da Liga da Justiça. Estamos rastreando os inimigos com um link de dados das comunicações da nave caveira. Queremos esses dados e vocês vão trazer eles pra gente. Pistoleiro, quero você na liderança. O esquadrão precisa que você escolha a próxima missão. E o resto? Mostrem que prestam pra alguma coisa e terão a chance de liderar. Tem um carregador de dados e uma ameaça inimiga considerável nessa área. Não vão achando que essa operação vai ser fácil. A diretora já não é mais a maior ameaça aos seus crânios. Há relatos de atiradores de elite inimigos na cidade. Malvados, espertos e seus tiros causam um tipo de descarga elétrica. Fiquem de olho. Eu sou muito grato por este presente. Nossos nerds precisam daqueles dados pra invadir a comunicação deles. Ah, e mais um serviço que tragam eles mesmos. Não, uso de um prédio. Ótimo, capturem pra análise. Vamos conectar a hack e a rede. Eu tô sempre conectada. Eu sou a rede. Eu tô sempre conectado. Eu tô sempre conectado. Eu vou te falar na licença, então. Eu tô! Fazendo a varredura. Isso! Eu posso usar esse feed pra invadir a rede da nave caveira. Me deem um tempo. Vocês ouviram, FTX? Cuidem das forças inimigas a caminho até que nossos nerds peguem o que precisam. Achei que fosse ser chatiça e tecnológica. Adoro meterem em briga. Tem mais deles. Não deixem esses atiradores estourarem seus piotos. Essa tarefa é minha. E não to confrontar, eu entendi. Não deixem se encontrar. Granada! Deve ter que atingir. Não deixem os inimigos do que você tem. Não deixem os inimigos do que você! Ficou a batata! Sim! Não deixem os inimigos do que você está. É mais difícil. Não deixem os inimigos do que você tem. Tchau, tchau! Ataque de cima! Tem esporte! Contegam-se! Esporte desenergizando! Desenvolvimento! 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 Terminamos aqui, ATX. Os dados são legítimos. Nada pior do que a gente respalva um bom por dados inestítimos! Achei várias portas para invadir as comunicações da nave caveira. Vocês vão gostar. São o assunto do momento. Conectando o canal de comunicação do inimigo à cabeça de vocês, agora. Se concentrem na lista de alvos de baixa prioridade. Alvos, Pistoleiro, Arlequina, Capitão Pumerangue, Tubarão Rei. São idiotas egocêntricos. Não esperem que eles hajam como um grupo. isolem e eliminem todos eles. Desliga! Desliga! O segredo está nos pulsos, com canhinhas. Fácil grabear telefone se fosse tarefa X. Mas destruir o escudo da nave caveira requer reconhecimento. Deixe que eu lido com aquilo. Vocês quatro vão causar tumulto para afastar aquele negócio de mim. Você vai se arriscar também? Se for camaradagem militar, não vai rolar não. Eu estava pensando nisso, Lordon. Vamos transformar vocês em uma unidade de apoio competente primeiro. Vou ao local indicado para o treino da missão. A HAC teve umas ideias. Entrando em ação! Esse caos passou pela crescente! Essa cidade ainda não está vazia! A HAC está avaliando os dados físicos de vocês. Tentando fazer aquelas linhas vermelhas ficarem verdes. A HAC está avaliando os dados físicos de vocês. Tentando fazer aquelas linhas vermelhas ficarem verdes. O maior trunfo de vocês é a mobilidade. Com certeza não há inteligência nem táticas. Para nossa sorte, já está bom. Aumente sua adrenalina no combate. Daí a gente usa tudo em golpes que derrubam vários inimigos. E são maneiros demais. Essa simulação de combate vai testar a habilidade de vocês. A HAC está avaliando no combate! O pistoneiro é um apetite. É mau, diabos, que nem vamos nos reposicionar. Risquei os alvos da minha lista, preciso de novos! Não chegará! Sem defesa de bandeira! Ok, chega de enrolação. Tudo pronto para o seu ataque. Ah, cara, agora não! Marcando a brinquilha pra execução! Vamos lhes esconder! Você causou o estrago de uma bomba aqui. Ah, péssima escolha de palavras, né? Alfa! Os testes foram fora eliminar de alta! Piorizando alto, pistoleiro! Seu ataque tá pronto pra mandar atrás, então. Manda! Certo. Estou marcando esse exercício como feito. É só pegar e usar a FTX. Estaremos juntos na próxima operação. Afinal, o detonador tá comigo. Legal. Muito legal. Pinto Floyd. Tecnologia avançada. Bacana. Queremos quebrar o escudo da nave mortífera, então preciso pegar informações sem ser alvo de tiros. Vocês quatro vão ter a honra de receber tiros, enquanto eu faço trabalho. Não. Queria liderar a missão Coronel Flag. Tenho ótimas habilidades de liderança como semideus. E, como Tubarão Bípede, chamo muita atenção. Batou pelo alto! Aço aquecendo! Vambora! O Batman tá me assustando de verdade. Mirando no pistoleiro! As pessoas dominadas pelos invasores! É a Mulher Maravilha falando! Eu sei que vocês ainda estão aí! Vocês ainda estão lutando! Continua aí! Diana! Pare com isso! Bruce! Bruce, me diga onde você está! Assistindo. A integração com Brainiac é irreversível. Você precisa entender isso. Junte-se a nós ou saia do caminho. Tem uma artilharia da Argos aqui. Atenção! Soldados com armas pesadas avistados. Cuidado, senão eles vão obliterar vocês. Não vacilem! Dentro deste bloqueador tem um Terminalta que é o nosso novo melhor amigo Força Tarefa X. Mantenham ele em movimento com a energia liberada ao matar inimigos. Matem bastante para o bloqueador absorver a energia e projetar um escudo. Fiquem atrás dele quando a nave caveira tentar fritar vocês. Preciso de vocês vivos e usando aquele bloqueador até eu terminar. Operação em progresso. Atenção! Todas as tropas examinam o cavalo de interferência de sinal. O que os insurgentes querem? Deve ser uma tática dos insurgentes para nos atrasar, continuando investigando e esterilizando a área. É só mais umas cargas no bloqueador. Cai, não tem nem para o time. Parece que o Brainiac notou vocês. Vão para a zona segura. Tchau. 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 Apontando para o pintoleiro! Voltem para a zona segura perto do bloqueador. A nave caveira está de olho em vocês. Não quero nem saber como vai ser atingido por aqui. Tentando para o pintoleiro. Lá em cima de nós. Depois! Oh, putarelo! Toca aqui! Tragam as últimas cargas para carregar esse inseto. Tragam as últimas cargas para carregar esse inseto. Hora de voltar para o bloqueador. A zona segura está esperando. FDX, reconhecimento finalizado. Extração bem-sucedida. Isso quer dizer que a festa... FDX, reconhecimento finalizado. Extração bem-sucedida. Isso quer dizer que a festa... Terminando. Ego chegando Que merda de transmissão não autorizada é essa? O que é? O que é? Quatro cabeças sem explosão Até agora E não podem perder a transmissão Vocês fiquem quietos Vem a pau que eu vou sair por aí caçando charadas São vocês São suas quatro cabeças A transmissão é a da torre de rádio Dirijam-se para lá agora Estou esperando É o troco pena máxima do Arkham junto de novo É de mim Essa é a parte em que eu dou uma remexida na química do seu cérebro Garanto que na maioria das vezes vai te tornar uma máquina de matar melhor Ele deixa todas as pistas pro Batman Não é assim que a banda toca Procursores ativados Topo daquela torre Até a porra de um ponto de interrogação Aqui estamos No topo do mundo Mas com um enigma Por que a Arkham escolheria vocês em vez de mim para essa missão? Essa resposta me deixou com uma buga atrás da oranha Então hackeei suas bombas neurais e construí uma série de desafios educacionais Para vocês falharem Estou bem ocupado aqui, queridão Ai Vamos começar Minha sombra cai sobre a cidade Meu olhar penetrante não conhece a piedade Parabéns Talvez eu tenha subestimado vocês Agora não estou pensando só seus cérebros como um deus egípcio faria Não, os desafios de realidade aumentada que coloquei na cidade testarão seus corpos também Quando falharem e falharem e falharem de novo A Argus verá que eu, Edward, Nygma ou Sarada sou o melhor Se não estiver claro, vocês não recebem ordens de um paspalho piadista Recebem ordens minhas Waller, o Nygma hackeou nossas bombas Isso é ruim ou péssimo? Longe de ser prioridade, Lawton Consegui informações importantes do Cobblepot Há protótipos de granada escondidos no palco do Dia da Justiça Recuperem as granadas Força-Tarefa X Haverá confronto Longe de ser prioridade A Arguson A Arguson A Arguson A Arguson A Arguson Que sobe Uma figura impressionante de olhar O falso ídolo do mundo em louco a brilhar. Todas as tropas, se seus comunicadores forem sabotados por um terráqueo determinado a mandar enigmas, ignorem. O criminoso terráqueo em questão é o... Chegamos no estádio. Tem um monte de aliens mortos aqui. E nem foi a gente que mandou. Não. Não. Maldito. Seu merda. Filho da puta. Me prendeu. Minha filha. Me enfiou nessa... Com esses arrombados. Eu vou te matar. Você, é... Quer falar sobre isso? Não. Eu já ia fazer isso. Qual é? Qual é? Não deviam estar aqui. Estamos sabendo, poça. Então por que ainda estão na cidade? Cada minuto gasto com vocês é roubado de outra pessoa que precisa de ajuda. Não estarei por perto para salvá-los de novo. E para onde você vai, princesa? A festa está rolando aqui. Eu levaria vocês para Hobbs Bay para salvarem inocentes lá, caso dessem a mínima. Mas sei como são. Deixem Metrópolis, enquanto podem. Estamos tentando. Não conta para Waller. Ela não confiscou nossas granadas. Que generosa. Ah, e ela não falou que a gente não podia explodir tudo na fuga da cidade, não é? Não mesmo. Mas que orgulho. Seguimos ordens. Ganadas altamente explosivas. Boas para quebrar o gelo com multidões ou veículos. E ainda mantenha aquele toque pessoal. Não se preocupem. Elas não vão explodir nas suas caras. Eu não mataria vocês por acidente, né? Eu espero que tenham o armamento do Pinguim em Força-Tarefa-X, porque vão precisar. Tem um pessoal que sumiu durante um teste de campo. Preciso que encontrem eles. O Lanterna vendeu a gente. Toda essa ideia é o brilhante de última hora. Porra, atira nessa merda logo! As bandas são inimigos de Alic. Nada quer saber? Pode atirar o bumerangue. Yama! Vem aqui, vem! Olha só quem são. Não vão nem resistir. Era o que eu esperava. Aqui estou eu procurando por uma princesa amazônica. E tudo que eu encontro são esses bandidinhos imbecis. A Mulher Maravilha é minha amiga. Você só chega nela sobre nossos cadáveres. Não, meu. Não se atreva a dar o que esse cuzão quer, do Man. Ou não. Se você entrar aqui, merda... A interrogação avança. Espero que não sejam muito apegados a suas urnas. Não! Quero para mim! Não, não! É! Não sei que estou discutindo outra coisa. Ela não pega... Não sei! É! É! Foi agora! Eu já espero. Mas achei que o pistoleiro acreditou. Ainda estou em missão. Mas me sentiria lá ao se deixassem de usar. Não, não. Pistoleiro! Sei que está preocupado com sua filha. Não, não sou um problema. Vou garantir que ela fique segura. Depois que o Prangler a transforme. Não tenho! Não está aqui! Alguém tem uma espada! Não, não. Não tem uma espada. As pessoas não usam as granadas. Pistoleiro, identifique a fraqueza dele. O barão, você não pode sair por aí pedindo para identificar. Opa! Opa! É! Achei uma! Ataque quando o canhão de braço estiver carregando. Já era. Vem aí, pedindo. As balas estão só que ficando no pira na puta! É a granada dele! Toquem até a despedaçada! Eu sou o olho dos céus! Eu preciso de mais granadas da estátua do Babaca Verde! Eu vou pelo alto! Vamos dar o fora antes que apareça mais alguma coisa! Olar, me aconselhe. Vamos em buscava a porta da Verde! De novo? E ainda estão vivos? A ordem é ajudar no resgate de uma tropa da Argus desaparecida depois do teste de campo do ship. Vão até a última localização conhecida deles e falem com o Coronel Flag. Quem é esse ship? Saberão depois. Só tragam esse pessoal da Argus de volta. Todo local. E é Argus. Bomberangue. Posso te matar, Lee. Tem armamentos novos aqui, Força Tarefa X. Para esse resgate, vocês vão precisar dessa tecnologia de encolhimento que pegamos da Sala da Justiça. Ela encolhe e protege as pessoas. Que nem hamsters numa bola. Aí vocês brincam de batata quente com elas até o ônibus. Alguns soldados estão escondidos nessa área depois que um teste de campo deu errado. Então, usando essa tecnologia não testada, nós achamos seus soldados, encolhemos eles e trazemos de volta. Deixem o rastreamento comigo. Vasculharei por sinais de vida. A parte ruim é que uma cacetada de inimigos vão vir atrás de vocês. E dos soldados. Peraí. Esses coitados estavam de boa até a gente chegar? Não. Sim. Que merda, Força Tarefa X. Só cumpram a missão. Eu faço a varredura, os inimigos aparecem, vocês enfrentam eles. Entenderam? Vamos lá. Despachem esses caras e tenham espaço pra tirar meus homens dali. Consegui um sinal de um soldado meu. Merda, os alienígenas também. Vão, vão. Nós vamos. Qu узна če, 2020. später. Mais uma sequência que tem mais. Parte às emag惠 peppers serve às áreas. Nós vamos gerar seus homens dali. Uma sequência que tem mais. Tecnologia de encolhimento que eu acabei de te dar pra transportar os soldados até o ônibus. Pra já. Sempre que isso me explica, são frágil assim. Tubarão, não. A tecnologia de encolhimento foi um sucesso. Não fiquem só encarando, parem ônibus. Óbvio, levem eles até a porta, encolhem um ali e só. Causaram trauma demais. Causaram trauma demais. Causaram trauma demais. E aí 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 Sobe soldado Resgate chegou Legando a barredura Esquadrão Façam o que fazem de pior Resgatar pessoas Cacete! Força-Tarefa X! Eu preciso daquela artilharia ambulante destruída! E aí 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 Vai aumentar a adrenalina de vocês Um empurrãozinho contra os gradões Coloca o soldado Precisa encolhe antes, idiota Hora da extração pra sala da justiça Força-Tarefa-X Conseguirão sua vez no meu ônibus Eu chamo ele de Flegmóvel Cala a boca E aí Humanos são cheios de surpresas. Certo, pessoal. Encerrem tudo e vão para a área médica. Ai, finalmente notícia boa. É lá que ficam as paradas de qualidade. Ah, vocês não. Força-Tarefa X. Vocês ficam e se apresentam ao ship. A mesa dele é ali atrás. É você que é o ship, hein? Isso é um germe, idiota. Tá, deixa eu ver vocês. Um marombado, uma maluca, uma coisa que era melhor eu não ter visto. Um mendigo. São perfeitos. Sabemos. Perfeitos pra quê? Lutas de testes. Eu sou o ship. Como não trouxeram armas pesadas pra cidade, a Argus recrutou minha pessoa... Eu sou... Isso. Amém. 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 Agora vaza. A Waller tá esperando no santuário. Vamo ver o que ela quer. Juntando na árvore. Certo. Ah, ah, ah. Não me leva a mão. 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 Rápido deMR. Com o estado da língua e corrisos frateados, mas destituídos de sistemas do Paiado. E funciona a nota do interno. Paco, o Lanterna já pegou a gente duas vezes. Tá querendo aumentar pra três? Relaxa, pai. Eu sou uma projeção irre... Bateu ao posto, o Vitor do posto. Eu parei e não vi. Eu falei, eu falei, eu não vi. Ela tava lá, não sei, eu desnegou na minha cara. Eu, é, eu quase me bateu. Fala um monte de método, um monte de coisa. Falei, não sei o que foi lá. Então, deu biga lá. Deu. Aí ficaram mais tempo depois que ela tava lá. Falei, eu falei, quantos metros ela comprou eu? A Mara tá lá, que a Mara, que a chance foi ali. Aí, foi o maior palhaçado lá. O maior palhaçado lá. Olha, angrezade aumentada. Minha beleza colossal é só pra você. Achei que deviam saber que o inimigo está usando terminaltas para roubar e transportar materiais preciosos. Roubar materiais preciosos é o nosso trabalho. Exato. Eu isolei o sinal de transmissão deles e agora vocês mandem rastreados. O inseto pode estar dentro de qualquer inimigo. Sigam esse rastreador. Boa caçada. Olá, Metrópolis. Estamos há algumas semanas cercados pelas forças do Brainiac. Sem sinal de ajuda. Agora os militares estão barrados fora da cidade. E os membros da Liga da Justiça estão ou convertidos à causa do Brainiac ou desaparecidos. Bolsa Lex Luthor, diretor executivo e presidente da Lex Corp. O bilionário e tecnólogo disruptivo, palavras dele, não minhas, fez contato recentemente da esperança de tranquilizar o povo de Metrópolis. Senhor Luthor, nos atualize sobre você e seus funcionários. Senhor Itália, eu e minha equipe temos tudo sob controle. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Alex Corp parece... Ficou acertado que é para passar o documento da casa para mim, que ia ter duas visitas, uma lá na Maria e uma aqui, para ver a situação das coisas, e que depois a gente ia voltar para ver o que fazer. O que é isso? O que é a Maria? O que é a Maria? O que é a Maria que eu estou fazendo? É. Pô, é, às vezes eu vou falar... Ah, todo mundo vai contribuir com alguma conchinha e reformar a casa. Aí foi o que eu sei. Foi a mesma coisa lá com a chitnet e o velho. Cada um tinha contribuído com algum dinheiro para poder pagar o resto da despesa dele. Nem aconteceu esse direito, ó. Nem, tipo, nem 10 reais, 15 reais, 50 reais, não foi. Imagina eu tomar a casa. Porque reformar a casa é caro. O banheiro a gente pode até arrumar o telhado, mas vai ter que reformar o que? Vai ter que reformar o banheiro e a frente do banheiro, ó. É, o banheiro, né? Você falou, mas aí, entendeu? As caras construções, vai ter que arrumar a tubulação lá do outro, lá, e arrumar para ele estar caindo lá. Você vai ser caro. Eu, eu não acho, por exemplo, se a Maria não trabalhar assim, E a Maria não trabalha com a Maria? Eu, eu não acho que a Maria não trabalha com 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 a Maria não trabalha